Fala galerinha do canal AirsoftGaf, mais um vídeo pra vocês, mais uma sexta-feira Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo muito interessante, mais um vídeo de compra no Wish que eu fiz, que eu sempre indico a galera que quer comprar um headdot, algum equipamento Alguns vale a pena comprar pelo Wish, outros não, outros mais valem na loja e comprar Ainda mais se for fardas, equipamentos com tamanho e medidas, às vezes as medidas não são exatas Então eu não aconselho comprar Mas hoje eu trouxe pra vocês, eu comprei um headdot, um Eotec, por 5 euros Será que vale a pena? Tá aqui lacrado, vou abrir aqui pra vocês verem Já chegou já faz mais de uma semana Eles diziam que ia chegar no dia 3 de setembro E já tem uma semana já que chegou Então veio antes do que eles estavam estipulando chegar Bacana, né? Veio rápido Alguns às vezes demoram, né? Vamos lá, vamos abrir aqui Vamos ver se vale a pena ou não Como era barato Vamos lá, fazer um teste Vou deixar pra vocês o link do vendedor, se vocês gostarem Pronto, tem um Eotec aqui dentro Galera É um Eotec É assim, normalmente Eles são em metal, né? Esse é em plástico Vamos ver se é funcional É assim, já agora Ele é em plástico, né? Mas pra quem não quer gastar muito E quer ter um Eotec Normalmente ele perde um pouco da loja Porque o da loja é totalmente metal, né? Mas parece ser um ABS resistente Não parece ser tão vagabundo assim E eu acho que ele é funcional, sim Vamos tirar aqui Vamos ver se ele liga Opa É assim A luz funciona Ele tem o ponto de iluminação Funciona Perfeitamente Não tem regulagem Infelizmente Não tem regulagem Mas também você quer o quê? 5 euros, né? Não tem regulagem É assim Aconselho pra quem gosta do Red Dot Por estética na Egg, né? Porque A gente não consegue fazer uma regulagem Mas tem gente que tem a Red Dot na Egg E não utiliza Esse aqui eu também comprei pelo Wish Esse é totalmente funcional E é em Fumetal E eu paguei 3 euros e tal Esse valeu mesmo a pena Agora esse aqui Pra mim Normalmente eu utilizo Então não Não curti muito Olha galera Agora ele entrou Encaixou bem Foi difícil pra encaixar Porque Tá meio desnivelado aqui A minha O meu guarda mãos aqui Mas agora já consegui encaixar ele Pronto Já tá encaixado aqui na Egg Ele tem o ponto de iluminação Nunca vou conseguir deixar ele no ponto certo Porque ele não tem o ajuste Enfeite É fake, né? Mas pronto Não pode se esperar muito Por algo tão barato, né? Então pra galera que quer Que quer ter um EOTEC Só por estética Só pra ter na Egg Não utiliza Não faz questão de utilizar Vale a pena Pra aqueles que querem Um EOTEC Totalmente Funcional Que você consiga Ajustar Fazer os ajustes Corretos Aí não vale a pena Comprar Mas vale investir Em algo mais Mais caro Que seja de melhor qualidade Existe nas lojas Existe também No EOTEC Tem outros melhores Também Com qualidade Totalmente funcional Como esse Que eu paguei Nesse aqui Eu paguei Foi 13 euros Ou alguma coisa E ele é full metal É totalmente funcional É top Gosto muito desse aqui Que é o que eu utilizo Nessa Ego E pronto Esse eu comprei Pra poder Bom Achei engraçado Pelo valor Comprei pra trazer Mais um vídeo Pra vocês também Pra quem só gosta De estética Vou deixar o link Na descrição Pra vocês comprarem É Pra quem quer algo Mais funcional É Pode continuar A pesquisão lá Ou pode ir na loja Comprar É Ou pode ir lá No nosso outro vídeo Que a gente vai deixar Aqui o vídeo Da último vídeo Que eu fiz de compra No Wish Que eu comprei Esse aqui Que é totalmente funcional E esse aqui Eu jogo com ele E é top Vocês podem ir lá Buscar E pronto É isso aí Minha avaliação Eu não gostei Pra mim Não Como eu utilizo Red Dot Em algumas Situações De jogo Pra mim Eu não Não curti Mas eu tenho Uma regue lá Que tá parada Vou colocar lá Vou deixar lá De estética É isso aí Você quer gastar pouco Tá aqui E galera Se vocês gostaram do vídeo Subscreva o nosso canal Deixe seu like Deixa suas mensagens Seus comentários Se você quiser Que a gente mande Um abraço Pra sua equipe Deixa sua Sua mensagem Aqui O nome da sua equipe Que a gente vai estar Mandando um abraço Sugestões Pra novos vídeos Então sempre à vontade Manda um e-mail Pra gente Ou deixa aqui Na mensagem Que a gente está Sempre lendo Respondendo É Estamos aí Pra isso E galera E hoje a gente vai Deixando também Um abraço Pro Ninho Balacrava É Tem também O canal dele aqui A gente vai estar Deixando o canal Dele aqui Na descrição Pra vocês seguirem Lá também Um canal bacana Tá sempre dando Deixando o like Dele aí Deixando os comentários E obrigado Pela força aí Amigo Tamo junto E é isso aí O vídeo de hoje Encerrou O canal é Softgath Agradece a presença De vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo Que headdots Safado Cara Esperava mais Desse headdots Agora Até o próximo R talks Obrigado E aí Tchau, tchau.